Seis cirurgias e dores crônicas. Esse é o resultado de uma doença degenerativa e hereditária, que ataca as articulações dessa advogada. Os primeiros sintomas apareceram ainda na infância, e hoje ela tem várias limitações. No meu punho direito, ele provoca muita dor, e me tira todo, me restringe o meu movimento, e eu não posso fazer força com esse braço. Com a idade e o aumento das dores, ela sentiu a necessidade de ter um carro automático, e com a direção adaptada. Em 2005, comprou o primeiro veículo com as isenções fiscais oferecidas pelo governo aos deficientes físicos. Você tem um desconto que gira em torno de 25% a 30%. Então, 25% a 30% em 70 mil, que é o teto máximo do veículo que você pode comprar, é um valor considerável. E para tornar o processo de aquisição de veículos com isenção fiscal mais simples e menos burocrática, a Receita Federal desenvolveu um sistema que torna todo o processo de pedido e autorização eletrônico. Agora, o prazo que era de 100 dias, passa a ser de no máximo 72 horas. O cidadão ganha em dois momentos. Primeiro momento, aquele que faz uso ao benefício, que vai poder ter acesso ao serviço da Receita, por meio da internet, o atendimento e a sua resposta num prazo muito reduzido, de 72 horas, de até 72 horas. e os outros cidadãos que passam a ter aquelas pessoas que atendiam a esse tipo de serviço, com esse tempo disponível, para fazer também um outro tipo de serviço. A navegação é simples e intuitiva, e pode ser feita de computadores ou aparelhos móveis, como celular ou tablet. A pessoa faz o cadastro, anexa os documentos pessoais e o laudo médico, e recebe um número para acompanhar o processo. Tendo o deferimento, ela vai imprimir essa certidão de deferimento e vai, com essa certidão, levar até a concessionária para fazer a aquisição e pedir o desconto no veículo.